Boa noite. Há 19 anos, o maestro Plitskaya saiu da Esmórnia com seu companheiro Kraunus para conquistar o Brasil e o mundo. Aqui em Porto Alegre eles têm estacionado todos os anos no mês de janeiro, derrubando aquele tabu segundo o qual Porto Alegre não tinha público para teatro no verão. Bem, tangos e tragédia, prova que tem. E deu a largada para um projeto sensacional que chama Porto Verão Alegre, que tem lotado todas as casas de espetáculo da cidade nos meses de janeiro e fevereiro. Mas sobre o maestro Plitskaya e sobre outras coisas, nós vamos falar ao longo deste programa. Porque a produção convidou para que conjugue verbos na primeira pessoa o seu criador, Nikon Nikolaevski, que nasceu aqui em Porto Alegre e está morando hoje em Porto Alegre, mas durante 10 anos nos abandonou. Morou no Rio de Janeiro. Ele estuda piano clássico desde os 7 anos de idade. Com 18, começou a se dedicar à música popular. No Rio, ele fez curso de contraponto com o Reuter. Ele fez teatro na escola, teve as primeiras experiências, aulas com Luiz Arthur Nunes. Ele fez... foi um dos fundadores do grupo Saracura. Ele fez também Poeta Analfabeto. Tem quatro discos gravados. Saracura, Tangos e Tragédias. Tem um solo chamado Nikon Nikolaevski. E agora, a Grande Ópera. Ele tem se apresentado pelo Brasil todo e também Portugal, Espanha, Colômbia e Equador. Prêmios vários. A Sorianos, pelo conjunto da obra Tangos e Tragédias. A Sorianos 2000, trilha sonora para teatro adulto, Circo Girasol. A Sorianos 2001, trilha sonora, original dança da Eva Shaw. E atualmente ele anda envolvido com a Companhia de Ópera Atômica, que orgulhosamente apresenta As Sete Caras da Verdade. Tudo bem, Nikon Nikolaevski? Tudo bom, Thaísa. Vem cá, ópera fora de cena, pode? Ópera é um mundo. Ópera é o universo. Ópera é o teatro e a música, tudo junto. Ópera é poder fazer uma música que sai de... que extrapola a música, que sai da partitura e ia fazer um teatro muito rico, né? E a ópera sempre me fascinou muito, essa coisa. Eu só queria contar uma coisa, falar em ópera e a ópera e tal. Eu me lembrei que é o seguinte, sabe que Tangos e Tragédias a gente começou durante o ano no Teatro São Pento, quando o teatro vagava, aí nos davam algumas datas, né? Seis da tarde. Aí o janeiro estava vazio, ninguém queria o janeiro. Aí a gente estava duro, né? Dizendo, ah, vamos tentar, fizemos uma semana, foi bem. Ah, outro ano, de novo ofereceram. Nós, estava duro de novo, vamos fazer de novo. Fizemos, foi muito bem. Vamos fazer de novo, mais uma semana, fizemos, foi muito bem. Impressionantemente, né? Porque é uma cidade vazia e tal. E aí, pô, ao longo do tempo, se virou que janeiro se transformou num teatro, numa época, né, de muita concorrida. E esse ano quase que não conseguimos data do teatro, de tão concorrido que estava. Perfeito, perfeito. Perfeito é nada, horrível. Imagina se eu não consigo a data. Perfeito. Mas vem cá, vocês têm viajado pelo mundo? Vocês podem até sair de Porto Alegre de vez em quando. A gente sai de Porto Alegre o ano inteiro. A gente está sempre por aí viajando. Mas o verão é aqui. Como? O verão é aqui. O janeiro a gente tem feito aqui sempre, né? Enquanto deixarem, né? Daqui a pouco, se não tem mais data também, ainda não tem que arrumar um outro lugar. Vem cá, como é que tem sido fora daqui? Fora do Brasil. A gente fez em julho um festival em Almada, que é a cidade na frente de Lisboa. Era a antiga cidade dormitório. Fizemos lá um festival e aí participamos com o Tangos e Tragédias, né? E o Tangos e Tragédias foi escolhido o melhor espetáculo do festival. Eram só espetáculos internacionais, só espetáculos internacionais, uma série de 30, 40 espetáculos e tal, grandes produções. E os próprios atores, e não sei quem mais, escolhiam o espetáculo, o melhor espetáculo do festival, que foi escolhido, para a nossa felicidade, o nosso espetáculo. E volta, então, no ano que vem, como espetáculo de honra, abrindo o festival do ano que vem em Almada, em Portugal. Tu terias escolhido o Tangos e Tragédias. Eu não vi todos os outros, eu vi alguns muito bem, muito bons. Eu nunca vi o Tangos e Tragédias. Não sei direito o que é. Vocês não têm gravado? Em fita? Tangos e Tragédias? Temos, mas em fita nunca é a mesma coisa que na realidade. A realidade rola melhor. Como é que surgiu em Tangos e Tragédias? Porque foi o trabalho de vocês dois, né? Sim. Deu e Duíque. Sim. Foi laboratório, o que foi? Foi, a gente começou a ir estudando. A gente começou a ir estudando. Ele estava, eu encontrei ele, ele estava começando a estudar violino e eu estava meio que saindo do Saracura e aí vamos estudar junto, tocar um pouco, eu gosto de violino, começamos a tocar junto, vamos fazer um showzinho no bar, vamos, fizemos um showzinho no bar. Então, foi bem, foi bem, foi bem. E como foi entrando o texto nisso? Fomos fazendo, desde o início tinha a ideia do texto, desde o início tinha a ideia do texto. Tinha, eu já fazia antes do Tangos, eu fiz uma noite num bar que eu fazia um texto do Ébrio, que é o Ébrio. Eu nasci artista e fui cantor. Eu estava fazendo um show no bar e era cheio de bar e ninguém estava prestando atenção no meu show. Aí, de repente, eu parei, estava tocando lá, 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 o barco, não sei o quê, o amor e pá, e aquela conversalhada toda. E aí eu parei e tinha no roteiro. E aí eu comecei, nasci artista, fui cantor. Durante a minha trajetória artística, eu tive vários amores, mas sem personagens. E fui fazendo o texto e as pessoas começaram a ficar silêncio, começou a ficar um silêncio mortal na sala e aí acabei e comecei, tornei-me um Ébrio e tal, e foi super legal. Daí foi uma coisa que deu um estralo, que eu pensei, pô, isso aí é uma coisa que faz as pessoas calar a boca. Tragédia atrai público? Ah, eu não sei o que é o que é atrai público, né? Porque vocês fizeram o super subido da tragédia. Mas não é uma tragédia, na realidade é uma comédia, né? Ela passa, a tragédia serve à comédia. Existe a tragédia, mas sempre servindo como o prato que se transforma sempre numa flor que abre, vem aquele negro da tragédia até que abre na comédia, abre na possibilidade, abre num se libertar sempre, né? Isso que é legal. E as composições surgiram em função do espetáculo? Não, a gente já tinha maioria. Algumas a gente fez, a gente fez depois, foi o Copérnico, que é uma dança folclórica. Tu já aprendeu a dançar? Não, eu não danço. O Copérnico? Não, o Copérnico eu não danço, eu me recuso e a minha fisioterapeuta também me proíbe. Eu tenho os meus problemas também, não é só o Cristian que tem os problemas dele. Ah, tá, surgiu o Copérnico. E o Ana Cristina? Não, o Ana Cristina é do Cláudio Levitin. Que vocês incorporaram. Como de repente vocês trazem o Cláudio Levitin também para o espetáculo? Sim. E vocês têm trazido várias pessoas para o espetáculo. Qual é o critério que vocês usam? O critério que a gente usa é que funcione bem com o espetáculo, porque a gente queira fazer um som junto e que funcione bem com o espetáculo. Não pode ser uma coisa muito distante daquele universo, mesmo que a gente ache legal. Tem que fundir um espetáculo legal, porque a gente está fazendo aquilo ali para as pessoas que estão indo lá para ver o espetáculo. Então, a gente tem uma coisa, tem um rito, tem um encontro ali que a gente sabe como é rico quando a gente faz ele bacana, que funciona, que isso a gente não abre mão. Então, a gente experimenta coisas, mas mantendo uma garantia. Não, tudo bem. A gente pode experimentar ali porque o time está bem armado, segura, a defesa está bem, mesmo que tomar um ali o ataque segura. Então, tudo bem. Podemos experimentar. O que é que dirigiu vocês no início? Porque tu não tinhas experiência como ator, né? A gente começou num bar. Sim, isso tu falaste, né? Sim, a gente fez durante um ano. Eu e o Ike num bar. Sem texto aí? Com texto, desde o início. Sim, desde o início tinha o texto do Ébrio, tinha o texto que eu escrevi para outro drama do Vicente Celestino, que era o Coração Materno. Eu tinha um outro texto que eu escrevi. Esse primeiro era o texto do Vicente Celestino mesmo. Aí eu escrevi um outro. E a gente tinha vários textos. Tinha um texto sobre Freud, sobre a inveja do pênis. Isso introduzia o Ana Cristina. Vários textos a gente tinha que tirar. Desde o início a gente tinha textos, né? Aí fizemos durante um ano em bares. Sem direção. Não, nós nos dirigimos. Desde o início. Nós criamos as nossas roupas. Nós escolhemos o repertório. O Saracura era uma banda. Quem dirigia era nós mesmos. Em criação coletiva, né? E no Tão Estragédias também. A gente escolheu as roupas. A gente junto escolhia as músicas. O roteiro a gente discutia. Que tal uma música para começar? Uma música do Charles Chaplin. A gente criou junto isso. A gente montou junto um roteiro, né? Depois de um ano trabalhando nos bares, nós fomos para um teatro. Resolvimos ir para um teatro. Aí o Wiki convidou, que conhecia do espetáculo, o Dilmar Messias. Ah, tá. O Dilmar Messias para fazer uma participação. Porque o nosso espetáculo era um show de bar que tinha trinta e poucos minutos. E aí nós não podíamos entrar num teatro com trinta e poucos minutos. Aí a ideia foi... Não, eu chamo o seguinte. Chama o Dilmar, que faz um personagem numa peça que era o Valentino, que ele estava fazendo. Que era um personagem que não ia para o teatro, que esquecia os ingressos e tal. Chama ele. Vai fazer um personagem na plateia. Um personagem que é um fã nosso. E aí o Dilmar fez, desde o primeiro dia, foi uma coisa sem ensaio nenhum. Ele foi lá no teatro, ajudou o esquema de montagem de luz e tal. E aí fez o personagem sem ensaio. E foi super legal. Foi super legal. E fizemos, então, durante um ano com ele, vários teatros, né? E sim, desenvolvendo muito a coisa teatral, do fazer teatral. Mas é importantíssimo, claro, que o Dilmar não dirigiu o Tangos e Tragédias. Nós já tínhamos, já era dirigido por nós. Ele entrou, a gente fez essa troca acontecendo, improvisando, sim, durante muito tempo. E foi muito legal. Foi uma coisa que desenvolveu muito os personagens, né? Porque o meu personagem ficava lá, eu estava lá. E aí ele vinha e te dava. Ah, mas tu está não sei o que aí e tal. E eu não deixava aquilo barato. Eu re-respondia para ele, eu improvisava. E aí ele dizia, não, como que não, não sei o que e tal. E aí rolava coisa e desenvolvimento. E já era o maestro? Já tinha vindo da esbórnia? O maestro se tornou, o nome Pletskaya foi criado, Pletskaya e Kral no Sangue, foi criado nos corredores do IAB, que é assim, o show de estreia foi no IAB, no barzinho. E aí não tinha camarinha. Aí a gente estava na escada lá, uns dois andares acima e tal, esperando com a roupa e tal, esperando para começar e tal. Ah, podia ter nome, nós tocamos e tal. Aí tinha uma letra, que é a música de abertura, que é Que não era nada, a não ser palavras, com essa sonoridade báltica, eslava, né? E aí dizia, ah, isso podia ser o nome dos personagens. E aí foi aí que virou o nome dos personagens. E houve uma jogada de marketing ensaiada ou foi casual? Porque o negócio de maestro devido da esbórnia saia nos jornais assim. Uma dupla chegada da esbórnia, apresenta tangos e tragédias, trará, trará. Não dizia quem eram os atores. Foi uma jogada de marketing? Eu imagino. Não, bem no começo não. Claro que dizia. Não, aposto que dizia. Não, claro que dizia. Mas vermelho. Imagina. Não, se não dizia, eu acho ótimo, maravilhoso, mas não era tão bom assim. A lenda é sempre melhor do que a verdade. E escute, por que com todo esse sucesso aqui tu foi para o Rio? O que aconteceu no Rio? Eu fui para o Rio para... Eu fui para o Rio para morar no Rio. Qual é a vantagem de morar no Rio? Pô, é ótimo, cidade maravilhosa, bárbaro, linda cidade, adorei morar no Rio de Janeiro. Como foi bom morar assim um tempo em outro lugar. Eu que nasci aqui, sempre morei aqui e tal, foi muito bom morar em outro lugar. O que que tu fazias no Rio? Ah, eu fazia um monte de coisa, inclusive ficar em casa tocando, compondo, estudando. Eu... No Rio. Eu gostaria de ser considerados.